E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Dragon's Dogma 2, porque a Capcom ao invés de liberar uma demo, liberou uma criação de personagem, tá? Então tá aqui, Dragon's Dogma criador de personagem, vamos dar uma olhada. Eu decidi fazer esse vídeo porque eu quero ver como que vai tá ali a modelagem dos personagens aqui no Series S e eu já mostro pra vocês também, né? É mais pra gente ver a questão da modelagem, né? Porque ele vai conseguir testar a gameplay aqui no Series S, né? Pra ver se tá 1080, Quad HD, né? Bom, vai ter dublagem. Eu não sei por que escolher a dublagem, né? Eu não vou jogar nada. Acho que é automático aqui, né? Vamos ver opções aqui, só pra ver o que teria. Bom, aqui é bem básico, né? Pra quem não viu o evento, a gente pode criar o personagem aqui nesse, nesse criador de personagens e peões, né? Pode escolher um modelo já pronto. Deixa eu pegar esse daqui. aqui. Parece que tem um peito pequeno. Eu nem sei não. É, parece... Pode HD. Criar um novo. Vou fazer o personagem gordo. É, graficamente tá bonito. visual aqui dos personagens. Cabelo e tal. Olha só. Rosto chupado, né? Essa é uma modelagem legal aqui de personagens. Nossa, parece o ator lá quase o Coringa, não parece? Vou pegar esse daqui. Tem uns cabelos aqui. Pode fazer um... um Elf. Então, a modelagem tá realmente muito boa mesmo. Quero ver aqui se tem... Ah, peraí. Tatuagens... Acho que pode dar um zoom. Legal. Eu não vou perder muito tempo aqui nesse vídeo, não. Noçando muita coisa, tá? Mas pra gente ter uma noção... Queria ver se tinha... Como a gente mudar... As roupas... As roupas... Deixa eu aqui. Vou salvar esse personagem. Vou salvar esse personagem. Corpo. Ah, que invocação. Ah, que invocação. Personação detalhada. Nossa, você pode mexer... No corpo aqui, ó. Caralho, tá aparecendo... Personagem de desenho animado. Cintura fininha. Ó, ó. Dá pra aumentar os braços. Comprimento dos braços. Ah, pelo jeito... Dá pra fazer um duarfo, né? Meu Deus, que horrível. Porra, vai dar pra fazer uns personagens muito feios, meu. Pera aí, pera aí. Quero mexer aqui, né? Ó, dá pra aumentar a bunda, hein? Bunda seca. Fazer um bundão. As pernas fininhas. Pera aí. Não. Nossa, essa aqui tá muito legal. Assim, ó. Olha. A estilo de movimento. Pô, essa aqui é legal. A forma que ele vai andar. Ele pode entrar um pouquinho mais lento. O ângulo do cotovelo. Caralho. Porra, bem complexo, né? Ó. Aí já anda mais... Ah. Ou mais, né? Pra trás. Ângulo dos joelhos. Postura. O cara andando pra trás, ó. Postura. Postura mais curvada. Interessantes esses detalhes, né? Meu personagem é assim, mano. Tá meio torto. A altura. São uns dois metros aí. Fazer um cara baixinho. Estilo dos músculos. Estilo dos músculos. Esse cara está horrível. Cabeça. Tem uns rostos aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Caralho, parece o... Games Edu. Pô, dá pra fazer... Esse personagem é muito legal isso. Obviamente, como vocês perceberam. Eu não estou tentando me fazer aqui, né? Só pra mostrar pra vocês mesmo, né? A modelagem. A cor da pele. Cara mais velho. Pô. Muito legal, ó. Ah, não. Textura da pele. E aqui a cor da pele. Fulgas. O cara mais velho. Brilho da pele. Nossa. Aí é estranho, hein? Fazer uma testa maior. Opa, quem gosta de criação de personagem... Eu acho que essa daqui, ela... Realmente aí tá bem... Bem complexa. Pô, gostei da barba aqui, ó. Tá bem feita. Tem muito jogo que quando você vai criar personagem com barba... As barbas são muito estranhas. Modelagem das barbas aqui. Pra ver os fiozinhos e tal. Pô, vai dar pra fazer um personagem parecido comigo aí. Essas barbas aqui. Tô tentando não deixar tão cheia a minha barba. Eu tinha uma gente também com bastante calor. Então... Tentar fazer uma barba mais ou menos assim e tá... Fica legal já. Assim, ó. Já fica legal. Pelo corporal. Nossa, dá pra colocar peito peludo, ó. Caralho. Que legal. Aqui tem os olhos, sobrancelhas, as armas, lábios. Invocação. Ah, isso que eu queria ver, ó. Queria ver a modelagem do... As armaduras, ó. Ó, tá bonito, cara. Visual aqui tá... Tá legal, não se dizesse. Assim, pelo menos aqui... Dentro da modelagem de personagens... Visualmente tá bem bonito. As texturas, ó. Que legal. Aqui é o arqueiro. Legal. O mago. E o ladrão. Ó as espadas, que legal. Gostei. Voz não configurado. Finalizar. O meu personagem, meu. Dá pra tirar a roupa. Colocar qualquer nome aqui. Será que tem meu nome, Gui? Deixa eu ver. Aqui no primeiro não tinha. Tinha Gaio, no máximo. Seria o mais próximo. Ó, Gaio ou Gui... Guilhelmi. Não tem não, ó. Tem Gaio... O máximo que eu podia colocar aqui é Guilhelmi. Ah, então é isso. É... Como eu falei, eu não ia mostrar tudo da criação dos personagens. É muito detalhe, assim, pra mostrar. A ideia seria mais a gente dar uma olhada no visual dos bichos aqui. Ó, aqui é outra raça, né? O peão são os NPCs que vão acompanhar a gente. Mas a ideia é pra ver a modelagem dos personagens, o visual do Series S, né? Essa era a ideia aqui do... Do... Do vídeo. Peraí. Vamos ver outras raças aqui. Aqui é um modelo meio padrão, ó. O modelo do primeiro jogo. O que é legal, né? O visual dele. Enfim... Olha... Se esse for o visual mesmo dos personagens durante o jogo... E se manter essa mesma qualidade de texturas... Visual gráfico aqui do jogo no... No jogo final, né? Nos cenários e tudo mais. Numa Series S. Porque... Vamos lá. Eu sei que no meu caso, que eu estou no Series S... O jogo vai ser a 30 FPS mesmo. Eu já estava esperando isso, né? A surpresa foi pro pessoal do PS5 e Series X. Mas pra mim eu já estava assim... Ah, é 30, cara. Series S vai ser 30, né? Então, pô... Se for pra entregar esse visual... Essa qualidade de visual de personagens... De texturas de roupa, de ferro e tudo mais... É... Um jogo a 30 FPS aqui no Series S... Show. Né? Pra mim tá... Tá ótimo. Acredito que esteja em Quad HD. Porque tá bem definindo menos as coisas. Não tenho certeza, mas pra mim tá bonito pra caramba. Mas é isso. Não ia me estender tanto assim... Até... Pretendia fazer um vídeo mais curtinho, né? Mas tá aí. Esse é o visual... Aparentemente... Né? Do Dragon's Dogma 2 no Series S. Vamos ver no jogo final. Que eu pretendo comprar. Se tudo der certo eu vou comprar esse jogo. Né? E... É isso. Valeu. Beleza, pessoal? Você não curtiu desse vídeo aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Compartilhar com seus amigos. Se inscrever aqui no canal se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.